Que tal a todos, bem-vindos. Pois já podemos começar. São as quatro da tarde aqui em Quinebra. Bem-vindos sejam todos. Bom dia, bem-vindo a todos. Queremos lembrar que é importante que vocês renomeiem seus nomes com o código PRA na frente dos seus nomes, vocês que são do Brasil. Hoje é muito importante, já que trabalharemos em grupos de trabalho. Então, por favor, fazer esse trabalho mais fácil, Aloysio. Queremos lembrar que temos a interpretação simultânea. É só procurar no menu do Zoom onde estão os idiomas, português, francês. Se não me querem escutar de fundo, podem colocar em silêncio o áudio original. Também já está na plataforma o material do dia de hoje. Está tudo editado e organizado. A recomendação é que, por uma parte, vocês tenham a... Possam ver o Zoom e, ao lado contínuo, o PDF no seu próprio idioma para fazer o seguimento. Com essas instruções, começamos esta sessão número 6 já, onde estaremos falando das orientações para o desenho de projetos sustentáveis, eficientes e de sucesso em água, saneamento e higiene rural. Esta sessão é parte do módulo 3, onde estamos falando de projetos. É a segunda sessão do módulo 3, que restam ainda duas sessões a semana que vem sobre tecnologias de água e tecnologias de saneamento. E, por último, no módulo 4, monitoração. Monitoramento. Este é o mapa do nosso treinamento. O dia de hoje, temos preparado uma coisa muito inovadora e será a primeira vez, provavelmente, que vocês vão escutar sobre isto, pois tanto tenham uma mentalidade bastante aberta para escutar esta nova metodologia. No final deste treino, vocês, os participantes, serão capazes de analisar a importância da participação da comunidade e a abordagem centrada no usuário final. Identificar as ferramentas e técnicas deste método, que é o desenho centrado na pessoa, para o desenho de água de saneamento e higiene. E também poderão identificar as estratégias de comunicação eficazes para promover a participação e o empoderamento da comunidade. portanto, dia de hoje, primeiro, como sempre, a coleta de conhecimentos prévios, logo, a coluna vertebral de toda a sessão será esta abordagem do desenho centrado no ser humano, que é uma metodologia de cinco fases. e vamos avançar cada uma delas para aprender adquirindo ferramentas para poder colocá-la em prática. Na um será empatizar, na dois definir, a três idear, quatro prototipar, cinco validar. E aí está a Heber, Nancy e eu apresentando essas ferramentas. logo disto, veremos também nosso projeto do curso. Vamos revisar novamente em que consiste e começá-lo esta parte três relacionada ao desenvolvimento de uma estratégia operacional. E logo fazemos o fechamento de acordo ao feedback e dará instruções para a semana próxima. Então, vamos ver algumas mensagens. Obrigada, Lourdes. Portanto, começamos e como sempre vamos ao Mentimeter. Eu quero que respondam a seguinte pergunta. Quais são os atributos de um projeto integral de água, saneamento e higiene rural bem sucedido? Para que seja considerado bem sucedido? Quais são essas características que esse projeto de água, saneamento e higiene deve ter? Então, vamos até a plataforma que vocês já estão craques em usá-la. Vocês já sabem onde estão todos estes elementos? Pois estamos no módulo três, sessão seis, e aí está as orientações para o projeto de desenho. Descendo e descendo, vocês vão vindo toda a informação e vão até o material de sessão, aí vocês podem fazer o download do PDF, o material de apoio feito com muito carinho e dedicação. está todo o conteúdo aí para que vocês possam revisá-lo e usá-lo no seu dia a dia. Aqui estarão logo os vídeos e logo embaixo está esta biblioteca com muito material e textos para vocês nos diferentes idiomas. e chegamos aí ao Mentimeter número um. Então, façam clique onde diz clique aqui na parte do português e aí começam a responder. Alguém já diz aceptado pela família usuária que isto é super importante para que seja bem sucedido, que seja aceptado pela família que o usará. Damos dois minutos para que vocês coloquem aí suas ideias. Para que ele seja bem sucedido, que características deve ter? Adiante. a sustentabilidade no tempo que possa durar, que não termine pronto, que seja bem planejado, com participação efetiva da comunidade, compatível com a realidade local, que existam soluções técnicas inovadoras e eficientes, excelentes essa intervenção. Também que seja participação comunitária, inclusão e participação da comunidade, modelo de gestão muito comunitário, multicomunitário implementado. Olha, todos estamos falando da participação das comunidades. Isso está super legal. esperamos algumas respostas mais. Eu gostaria de ler uma em francês. Aqui diz, leitura do território, tecnologia apropriada, participação social efetiva, desde a concepção até depois da intervenção. Tendo em conta a sustentabilidade desse projeto. Outro diz, fala sobre a governança, a sustentabilidade, a articulação de atores. Isto é parte do que dissemos na sessão dois, que os governos municipais estão participando e também as comunidades. Para que o projeto rural possa contar com todos seus componentes técnicos, desde a fonte até a distribuição e os operadores estêm devidamente treinados. Excelente! Sustentabilidade e participação social em todo ciclo do projeto. Está perfeito isso. Então, já com essas impressões de vocês, eu quero lhes mostrar o que nós também pensamos e vamos fazer uma análise para ver se temos as mesmas ideias ou não. Para que um projeto seja bem sucedido, a primeira coisa é que deve ter uma tecnologia apropriada, que se adapte à realidade, que se possa manter que exista água, por exemplo, para que se possa soltar a descarga, se se requer algum reposto, ele também possa estar acessível e possa ser comprado, o que um dos amigos também dizia que o prestador está treinado para fazer a manutenção. Quanto sistema já vimos que tem uma super tecnologia, só que depois de dois anos você vai visitá-lo novamente e já não existe. Nós vimos isso, Rosa, não é verdade? uma tecnologia super avançada trazida desde a Suíça, só que quem opera ele não conhece a tecnologia e isso o projeto acaba morrendo. Outra coisa importante e não sei se meus colegas estão de acordo, só que eu acho que isso é o mais importante, que o usuário usa e valoriza o sistema. Então ele cuida, paga e pronto, já está. Porque existe realmente esse impulso para mantê-lo e fazê-lo crescer, cuidá-lo. Eu acho que isso é super importante. Que o sistema instalado dispõe de recursos financeiros para sua operação. Que seja acordo com a capacidade de pagamento dos usuários. que se possa obter o dinheiro para compra de repostos, para fazer manutenção. Desenvolver-se no marco da institucionalidade do Estado, que existe uma instituição de trás dele, que se acontece alguma coisa, é o problema do setor, de toda essa instituição que está a cargo dele, que está alinhado com as políticas e marcos regulatórios do Estado e que eles não geram impacto ambiental e consideram a conservação de fontes de água recursos naturais. Então, parece que isto é bastante claro, verdade? Já estivemos vendo isto nas diferentes intervenções que vocês acabam de fazer, mas agora vem uma pergunta, porque os projetos de água em muitos casos não são bem sucedidos e já vimos as estadísticas e tivemos o prazer no começo deste programa de fazer um levantamento desta informação nos quatro países e os números são preocupantes, a porcentagem de instalações que são abandonadas, os projetos que não se terminam, a porcentagem de projetos que estragam e não são reparados, então a gente se pergunta, por que acontece tudo isto? Então, eu quero escutar de vocês também, portanto, eu convido que debaixo do Mentimeter 1, vão ao Mentimeter 2, escrevam aí agora por que esses projetos em muitos casos não são bem sucedidos, e aqui dizem que existe uma baixa vontade de pago, de pagamento do usuário final, porque não foi participativo, olha, esse daqui eu adoro, olha Rosa, quando não se considera toda a cadeia de saneamento, que é o que estávamos falando a última vez, se faz uma planificação sobre o sanitário, só que não, o que vai acontecer depois, ou se faz muitas muitas vezes, não está completo todo, coloquem mais respostas aqui, por favor, por que estão falhando estes projetos, porque os usuários não dão devido valor e cuidam estes projetos, estas instalações, as intervenções, estamos em M3, S6, menu principal, descemos na seção 6 e bem embaixo está o Mentimeter, 1 e 2, e é neste que estamos, porque os projetos não são apropriados para os usuários, é correto isso, e não se treina adequadamente o prestador, porque não se pensa no usuário com os detalhes necessários, os prestadores que são os serviços, não recebem uma retribuição econômica, é um trabalho voluntário, também dizem a comunidade e na maioria das vezes não participa do processo, projetos de má qualidade e distantes da realidade local, falta de informação detalhada sobre o território rural, isto é super importante, priorização em detrimento do meio urbano por vários motivos, capacitação e sensibilização social, falta de definição de sustentabilidade, tudo isto que nos comentam é totalmente certo e queremos dizer uma coisa que depois de discutir muito que se deu a raiz dessas entrevistas que fizemos com muito de vocês para desenhar este programa que a base do programa é o ênfase na infraestrutura, descuidando as necessidades do usuário. Muitos projetos, não quero mencionar os países, mas estão totalmente separados à intervenção social da infraestrutura, só estamos falando das partes materiais, o equipamento, e não se toma em conta o usuário. E essa falta de atenção acontece que os sistemas, como vocês já disseram, não são adaptados aos conceitos locais e isso gera um desinteresse da comunidade e, portanto, não usam, nem o cuidam, nem o preservam e, portanto, não são bem-sucedidos. Os japoneses chegaram, fizeram uma super instalação, mas como ninguém perguntou, eu continuo fazendo minhas práticas que sempre fiz. E se não existe um compromisso do usuário final que o usará, pois não existe compromisso de parte do usuário para pagar este serviço prestado. E isto faz que este investimento não tenha sucesso. E, olhem, nós sabemos e conhecemos muitos casos e poderíamos fazer uma enorme lista onde isto aconteceu, só que queremos mostrar dois. O mais triste de todos, não sei se vocês conhecem, é o de África. Play Pumps é o nome. É um dos que aconteceu em 1994, onde tiveram uma super ideia de fazer uma super inovação que consistia em instalar uma roda na que os crianças jogavam, que eles vão se empurrando com os pés e vão mexendo essa roda e combinar isso com uma bomba de água nas escolas. Então, na medida que as crianças brincavam nessa roda, faziam o bombeamento e assim se conseguia água limpa. E todo mundo falou, nossa, que super ideia. Isso trouxe fundos reuniram 60 milhões de dólares e com isso se instalaram 4 mil unidades. Só que acontece que, como vocês já estão imaginando, esta ideia não foi pensada desde o usuário, senão a partir de um técnico estrangeiro e nunca se perguntou as mulheres, as pessoas que moravam aí, para que o sistema possa prover água, uma comunidade, 15 litros por pessoa ao litro. Essas crianças tinham que estar brincando sem parar as 24 horas. Então, nós sabemos que as crianças estão 20 minutos, se cansam e vão brincar em outro lugar. A gente sabe como é que é isso. Então, quem teve que ficar fazendo isso? as mulheres, as mães, tiveram que ficar aí de maneira denigrante, triste, no lugar de ser uma coisa adaptada à realidade delas, elas tiveram que ficar aí empurrando a roda. Então, é isso que acontece quando não tem uma intervenção do usuário e não se pensa, nem se consulta ele. este outro caso são as instalações em Coelhar Taipichuro, Altiplano, Bolívia, em 2013. Eu tomei essas fotos, eu estive ali. O que aconteceu aqui? Esses banheiros não tinham porta em primeiro lugar, mas o grande problema é que elas não poderiam usá-las porque a roupa que elas usam, essas saias voluminosas não entravam, então elas preferiam continuar fazendo suas necessidades como sempre fizeram, se agachando ao ar livre, que ter que subir e não podiam entrar. Olhem as escadas, não tem um passar-mão sequer essas escadas. Todas as pessoas jovens saíram de aí, aí só tem pessoas maiores, então não está pensado a realidade e estão jogando dinheiro fora nessas instalações que não estão visando nenhum objetivo mais que a foto do programa. Portanto, aqui é onde nós queremos que vocês abram suas mentes, seus corações e possam aprender uma coisa nova. Como podemos mudar esta maneira de desenhá-lo, de planificar. Isto é uma coisa que nós tomamos emprestado dos conhecimentos da inovação e do empreendimento. Esta é uma metodologia que nós usamos em hackathons, em concursos de inovação, em projetos de inovação. e se chama Design Centrado no Ser Humano. Levante a mão os que já conhecem este desenho. Esta abordagem que conhecem. Levante a mão. Design Centrado no Ser Humano. Bom, alguns conhecem Carlos, Herber. Vamos desde o começo, ok? Este design Centrado no Ser Humano foi criado por este senhor que vem na foto, que se chama Donald Norman. É o diretor de um laboratório de desenho da Universidade de Califórnia. Esta abordagem busca entender e considerar as necessidades, desejos e capacidades do usuário final cada estágio do processo de planificação. Isto quer dizer como já dissemos a participação dos usuários desde o começo, garantindo dessa maneira que os produtos e os serviços não só sejam funcionais e não intuitivos e fáceis de usar. Que isto melhore a interação entre as pessoas e o produto, o que se quer aqui é que esta solução seja criada em colaboração com as pessoas que usarão, garantindo que essas soluções sejam efetivas e sustentáveis no longo prazo. Portanto, este design centrado no ser humano tem como objetivo satisfazer três critérios, que seja que existe uma desajabilidade que satisfaça os desejos. O que as pessoas estão desejando? O que elas querem? Se de maneira empática fazemos esta pergunta, o que você quer? O que você precisa? Se a gente escuta isso primeiro, logo a partir disso, vai fazer este projeto. Vai encontrar esse match, fazer com que encaixe exatamente com o que o usuário quer e deseja. Vai procurar também que seja viavelmente de maneira técnica, que seja uma coisa possível de fazer, que existam os materiais adequados, que exista essa viabilidade técnica e poder escalar essa solução e também deve ser economicamente viável, que se possa pagar e manter, reparar com recursos viáveis para os usuários. Então, o interessante disto é que a diferença entre essa abordagem e o que nós estamos acostumados a projetar é que, como nós fazemos, só estamos pensando na viabilidade técnica e só em alguns casos a parte econômica. e quando já está pronto o aparelho, a gente fala, olha que legal, você gosta, verdade? No lugar de dizer, vamos começar a partir de o que vocês querem e precisam e depois disso ver a viabilidade técnica e econômica, porque o ponto número um é se vai usar ou não vai usá-lo, se não estamos jogando dinheiro fora. Portanto, veremos quais são estas cinco fases. Isto se chama Design Thinking, existem muitas versões, mas existem estas cinco que vamos manter. A fase de empatizar, definir, idear, prototipar e validar. Isto não é lineal, não é que tem que ser um depois do outro, é um processo interativo onde em cada uma das fases se aprende, se pode ir para trás, para frente e o mais importante é que está centrado no usuário com o usuário. Então, para entender esta metodologia nos ajudarão as mulheres que moram no alto da Bolívia e se chamam as tcholitas onde desenharam um banheiro onde elas não entravam. A primeira fase é empatizar. O objetivo disto, de empatizar, é compreender o problema nas perspectivas dos usuários, o que é realmente relevante para eles, suas experiências, motivações e necessidades. Olhem esta foto desses três homens tratando de entender, eu acho que por mais que tenham colocado tudo isso, eles nunca vão entender o que é estar grávida, mas estão fazendo um esforço de ficar no lugar de uma mulher grávida. mas enfim, bom, se agradece o esforço que eles fizeram, mas olha o que é importante, o que diz Tim Brown, que é um guru neste tema de design. A empatia está no centro do planejamento, sem entender o que os outros sentem, bem e experimentam, o planejamento é uma tarefa fútil. O que quer dizer isto? Que já levamos quantos anos nisto? Então, sempre existe um momento para começar. A RAE é a primeira fonte de definições para mim e o dicionário diz que a empatia é a capacidade de se identificar com alguém e compartilhar seus sentimentos. Tem pessoas muito empáticas que vê uma música, que olha um filme e começa a chorar. Isso vai ser muito empático. Não todos temos esse mesmo nível, mas existem técnicas para aumentar a empatia, colocar-se no lugar dos futuros usuários e operadores do sistema de ambos. se eles tivessem se colocados no papel destas tacholitas, eles tivessem percebido que precisavam de um maior espaço na porta para poder entrar e ingressar. portanto, isto é fundamental para deixar ao lado nossas suposições e prejuízos e nos permite ter um conceito real de uma realidade dos usuários e dos operadores. Portanto, com a ajuda das tacholitas, como é que eu faço para conseguir um nível muito baixo de empatia? Bom, penso como vivem as pessoas lá no alto que não têm serviço de saneamento. Eu só penso. Isto é um nível, consegue um nível muito baixo. O segundo é pesquisando no Google, investigando como as pessoas vivem e como elas atendem suas necessidades fisiológicas. Pode existir artículos. Já o nível médio de empatia seria conversar com as pessoas que vivem nessa situação, fazer pesquisas. Na maior dos casos, a gente pode chegar até aqui, verdade? E com isso, estamos já contentes, porque já fizemos essas pesquisas. Mas existem dois níveis mais. O nível alto de empatia, no qual se acompanha as pessoas que vivem com esse problema por vários dias. e o mais alto nível é viver com eles por um tempo sem banheiros a fim de vivenciar sua realidade e saber o que realmente significa morar lá sem ter banheiros. Portanto, vamos apresentar em cada uma dessas fases duas ferramentas. A primeira é muito conhecida, que é o mapa da empatia. Isto permite ingressar dentro do corpo do usuário e tratar de entender desde todos os seus sentidos o que é sua realidade. É entender profundamente a pessoa através deste mapa da empatia. Isto permite preparar instrumentos para as pesquisas de campo como observações de comportamento etc. Primeira coisa, ponto um, com quem deve ter empatia? Quem são? Qual é a situação? Sua função? Seu papel? Sua função? Dois, o que eles precisam fazer? Logo, o que eles veem? Qual é o seu ambiente na sua casa, na sua comunidade? a que estão expostos? Logo, o que eles dizem? O que ouvimos dizer? O que eles fazem no dia a dia? E o que eles ouvem? Todas essas realidades influem de maneira significativa no usuário e temos que compreendê-la. A segunda ferramenta é uma técnica de comunicação que Nancy apresentará. Como diz Leonela, esta fase de empatização requere derramenta. Como diz Leonela, esta fase de empatização conecta com os usuários através de técnicas efetivas e escutativas. e para isso os grupos focais, as entrevistas, a observação direta é muito útil, já que são adaptáveis a contextos rurais, onde pode ter barreiras linguísticas, ter barreiras culturais e com essa visão através dos grupos focais se pode identificar percepções, crenças, atitudes coletivas respeito dos serviços. Tanto que as entrevistas individuais também são úteis para pegar dados que talvez não saiam dentro de um contexto grupal. E também a observação direta ajuda a conseguir informação mais completa, mais, digamos, direta em sítio com essa convivência como foi destacado, para ver as suas aspirações, necessidades, inclusive as suas frustrações. Então, essa situação da localidade, seus hábitos de higiene, onde participam crianças, pessoas idosas, mulheres particularmente, têm suas formas particulares de uso desses serviços. Também aporta identificar discrepâncias que as pessoas dizem em entrevistas e grupos focais. Nessa observação direta, você realmente tem a oportunidade de pegar uma visão e um contexto mais completo. Em conjunto, essas três ferramentas ajudam a criar uma maior compreensão autêntica e profunda dessas necessidades, dessas aspirações, desses desafios das comunidades rurais. E a próxima diapositiva. Também é necessário aplicar a essas ferramentas para que sejam efetivas para que possam captar as necessidades especiadas, suas emoções, suas aspirações, etc., etc., essas expectativas para facilitar essa conexão efetiva com as pessoas. Resulta necessário em princípio utilizar o idioma local, a língua local, não somente para facilitar a compreensão, sino também para criar um sentido de aproximação de respeito à sua cultura. E assim os usuários vão se sentir que estão sendo escutados e realmente valorados. nas regiões onde a analfabetização pode ser limitada, o uso de imagens, de símbolos, de materiais visuais facilita enormemente a compreensão desses conceitos que podem resultar complexos para eles. Tem necessidade de utilizar textos e, da mesma maneira, lendas locais, histórias, fábulas da comunicação ajudam também a transmitir mensagens através de formas de narração que são culturalmente relevantes e também permitem que os membros da comunidade possam compartilhar suas próprias histórias através da criação de um espaço de intercâmbio onde eles são espertos na sua própria realidade. Isso também dá oportunidade para eles se sentirem protagonistas do processo e também relacionar a informação com a situação cotidiana do dia a dia com as práticas agrícolas facilita também a compreensão e aplicação de conceitos no diário viver. Involucrar a comunidade na criação de soluções na geração de ideias de propostas e ter certeza que as propostas não só sejam não correspondam às suas necessidades às suas aspirações mas também que sejam sustentáveis no tempo. Esses elementos facilitarão uma melhor participação e disposição a essa conexão emocional e vai gerar confiança reduzindo nessas instâncias culturais linguísticas e ajuda também a empoderar e dar legitimidade de uma certa maneira legitimar o que é isso que eu falo. Muito bom, muito obrigado. Então, primeira fase empatizar duas ferramentas do mapa da empatia e as técnicas de comunicação. vamos então à próxima fase do desenho centrado na pessoa e aqui estamos falando de definir. Então, nós basicamente temos empatizado, observamos grupos focais, entrevistas, nós temos uma quantidade de informação que foi coletada nessa primeira fase e o objetivo dessa segunda fase é colocar cá essa informação em ordem que nós conseguimos na primeira fase. Isso nos permite processar para ter esses encontros de informação que nos vão ajudar para o desenho da solução. Então, quando nós falamos desses insights ou revelações que surgem quando já temos analisado a informação e nos permite identificar ali está o problema do glória e também as causas do problema. E acho que esse aqui é o ponto-chave. E nós, Simone, eu e Herbert e Nancy também nos ajudam muito e nós estamos já trabalhando com empreendedores na água e saneamento já há muitos anos. Nós, em 2010, em 2006, nós começamos na América Latina e um dos grandes problemas que se enfrentam é que esses empreendedores que precisam trazer uma solução não sabem qual é o problema real ao qual estão enfrentados os usuários. Quer dizer, eles fazem a mínima ideia, não compreendem, não têm ideia de qual é o problema. Ah, porque todos dizem que o problema é as doenças, é a sua motivação à saúde. Realmente, quando você fala, quando você se encontra com as comunidades para se dar conta, que não vem por aí o que motiva a utilizar um banho, não é necessidade cuidar o meio ambiente e também necessariamente, por exemplo, evitar doenças. Então, é super fundamental fazer uso de ferramentas como o lenço do perfil do usuário. Então, essa ferramenta nos permite definir com detalhe o que é que preocupa o usuário. O que é o problema do usuário. Como o enganchas? Como que nós conseguimos engatilhar ele? no caso do saneamento, a gente pensa que essa tarefa do usuário ou a tarefa do cliente, por assim dizer, é proteger a saúde, proteger o meio ambiente. E realmente não chega a ser isso. O que tenta fazer o usuário em termos de saneamento? pode ser, por exemplo, ter intimidade em um lugar onde possa evitar ficar exposta no horário de tirar a calça para fazer as suas necessidades. Em muitos casos, isso que está tentando o usuário fazer para poder utilizar o sanitário é melhorar seu status. Porque em muitos povos, em muitas aldeias, ter um banheiro sinônimo de status. Em muitos casos, essa tarefa do cliente pode ser sempre preciso de um lugar para ir ao banheiro. Mas nós precisamos realmente compreender em detalhe o que é que motiva a esse cliente, o que motiva o usuário e o que ele está tentando resolver. Qual é o problema que ele está tentando resolver? Da mesma maneira, temos que ver as necessidades, quais são os inconvenientes que o usuário tem quando ele faz essa tarefa. por exemplo, mais sentimentos, soluções de baixo rendimento como as que nós vimos no relato, risco, errores. Nós temos que ver, por exemplo, se a gente ir no banheiro. Normalmente, ter um banheiro tem a ver com o status social como a melhoria da minha qualidade de vida porque eu posso dizer, eu te convido a usar o banheiro e as ansiedades associadas são banho, com infraestrutura que você tenha mandado, que não tem uma porta, que não tem uma luz, que tem barata no chão, que tem latas aí, que fica muito longe. São as ansiedades associadas a um sanitário? falamos, por exemplo, da água. Qual pode ser a tarefa da cliente? Conseguir água para me lavar o rosto pela manhã. E a ansiedade, bom, que a água que chega, eu gosto de cloro, eu não gosto do sabor do cloro. Eu estou olhando a cara de Nancy Herbert porque são coisas que eu já escutei isso deles. E os desejos, que características deveria ter essa solução para se deleitar ao usuário que fica perto da casa e me permita poupar tempo, que não tenha que estar 30 minutos para fazer o professor fazer esse tempo para o professor produtivo. Então, essa ferramenta é chave. Não somente apresentamos a vocês, como muitos de vocês estão na área da, digamos, da corrente das intervenções, do portafólio de projetos no seu país, na sua região, isso apresentamos para vocês a todos que tentam inovar, desenvolver um projeto ou uma função. Realmente, você tem que entender o que o usuário quer, precisa. Agora, Nancy vai conversar sobre essa segunda ferramenta que tem a ver com causa e efeito. Este é um diagrama de causa e efeito que ajuda a analisar as possíveis causas adjacentes de um problema central e também ajuda a estruturar e organizar a informação, facilitando a identificação das raízes dos problemas que se querem resolver. Nesse caso, se utilizará para analisar as razões pelas quais os sistemas de água, saneamento e higiene rural não são sustentáveis. Este é como problema central. Para isso, tem que se definir seis categorias principais que afetam a sustentabilidade dos sistemas de água e saneamento. e por cada categoria se procede a descompensar as causas específicas que contribuem à escasa sustentabilidade abaixo dessa categoria correspondente. No social, há débil aspiração a uma organização fraca, comunitária, há pouca participação da comunidade, baixo empoderamento das famílias, das famílias que vão ser usuários, na parte econômica, na parte financeira. Ali, uma organização fraca, basicamente, nessa fase, é um empoderamento fraco das famílias e usuários. Em relação a essa parte econômica, esse é que o orçamento apertado responde geralmente à falta de valoração da população, onde resulta insuficiente as alíquotas familiares ou as tarifas que estão sendo utilizadas. Também temos que reconhecer também que tem uma tarifa insuficiente para cobrir esses serviços, mas também a falta de ingressos por parte da família rural, que é um aspecto considerado. Na parte da institucionalidade, a fraca coordenação com outros setores, a falta de assistência técnica aos operadores rurais, a ausência de uma área especializada para apoiar as pessoas rurais. Na parte política também se dá as faltas de políticas idôneas para a gestão da área rural, e a ausência de instrumentos de gestão relacionados à gestão rural e no parte cultural, como nós temos visto, se dá o uso inadequado de serviços, a fraca valoração e essa rejeição às vezes da infraestrutura, mas também o cloro como insumo para a desinfecção da água. E na parte técnica, a falta de operação e manutenção de serviços. E geralmente é ilimitado por causa de limitadas capacitações que foram feitas e também a não aceitação da infraestrutura instalada, o que não se pode utilizar, como nós temos visto no caso do elato não facilita. Não se pode, quer dizer, é inviável, não facilita o acesso. Então, é recomendável que essa ferramenta seja abordada de maneira participativa, onde estão os atores locais, de fato, a municipalidade, o setor saúde, o setor educação, a sociedade civil, a comunidade e outros vinculados na parte administrativa dessa operação. Essa metodologia participativa e estruturada não somente ajudará a identificar as causas subjacentes do problema de sustentabilidade, mas também vai ser uma guia para desenvolver soluções que sejam práticas, que sejam acertadas pelos usuários finais e efetivas no contexto rural. Para isso, a seguinte ideia positiva, por favor, depois que se identificam essas causas e efeitos, se aplica a técnica de inversão de causas, que consiste em tomar cada uma das causas negativas identificadas de um problema e vir à volta nelas, e de ser, reinterpretá-las como oportunidades para o desenvolvimento de soluções para poder estabelecer um ordem de prioridades em função a cada realidade. Isso ajuda a mudar a perspectiva do time, facilitando um enfoque mais positivo e construtivo na geração de ideias. essa matriz que vocês veem na diapositiva, já plantea o fortalecimento da organização, a melhoria na participação, a apropriação das ideias, o empoderamento, e sobre isso se pegam as ideias onde os próprios usuários são quem determinam e são os protagonistas para propor as ideias para estabelecer um ordem de prioridades. muito bom, muito obrigado, Nancy. Excelente. Então, já nós conversamos de duas fases, empatizar, hoje nós nos colocamos no usuário, do operador, e agora definimos qual o problema e o que eles querem lograr, onde estão as causas e por que não usam os banheiros que a gente coloca para eles e por que onde está o problema. E uma vez isso esteja claro, é que então vamos à etapa de idear. Ok? Então, aqui a ideia é gerar diversas ideias com as pessoas afetadas para, dessa maneira, poder oferecer soluções que sejam adequadas às suas necessidades e tem que produzir entre mais ideias muito melhor, sem descartar nenhuma, inclusive aquelas que podem parecer um pouquinho loucas e reais e práticas. E para isso, você pode utilizar técnicas como brainstorm, esse tipo de ideias, e que eu vou apresentar também, eu procuro sobre o mapa mental, análise de causas, fazer brincadeiras com diferentes, digamos, roles para fazer, como acontecer muitas, ideias, você pode então fazer uma avaliação e selecionar aquelas que realmente sejam mais viáveis e depois de experimentar na próxima fase, já então descartando, já ir aperfeiçoando, pulindo, pulindo, até chegar àquelas soluções que repõem, realmente, são respostas das necessidades. Então, uma ferramenta que é chave para o processo de idear vai ser apresentada por Herbert. Muito bom. Então, efetivamente, uma primeira ferramenta é a pre-factividade técnica dessa proposta. Qual é o objetivo? O objetivo basicamente é determinar se a proposta, essa proposta que está sendo considerada viável desde o ponto de vista técnico. Então, vamos ver quais são os aspectos que incluem essa avaliação de pre-factividade, pois nós temos então que identificar a verdadeira necessidade. Essa necessidade basicamente é dada pela demanda efetiva tanto nos serviços de água como nos serviços de administração de provisões que nós temos que projetar. Temos que entender e temos que entender também o retorno, as primeiras láminas que nos apresentou como as nossas experiências não muito interessantes nos dão uma boa ideia. Então, nós temos que identificar os recursos hídricos, certo? A disponibilidade, a qualidade, a quantidade, a localização, o fácil acesso, que não existam conflitos com respeito desses recursos hídricos. na função desses aspectos, vamos evaluar as soluções tecnológicas, vamos ter então uma segunda sessão onde nós vamos falar as opções tecnológicas vinculadas com a água e no anterior vamos ver como essa fatibilidade de construção, quer dizer, aspectos vinculados ao entorno, à topografia, à disponibilidade de materiais e a existência de mão de obra com a qual se possa trabalhar, se possa coordenar, de tal maneira que também temos que analisar no referido a manutenção e operação, o que vai implicar todas as relações para poder ver se a capacidade técnica local é adequada, se nós temos provedores, no caso de requerir alguns insumos, outros requerimentos que também com o tempo tem que ser acessível à comunidade e também temos que ver vinculados à avaliação econômica, estimar os custos, quanto vai custar esse investimento, essa infraestrutura e também vinculado à operação e manutenção e também quais as pessoas que vão tomar conta do financiamento e também os aspectos ambientais e administração de risco vinculados basicamente aos impactos para em função disso poder tomar ações de proteção do meio ambiente e adaptação ao câmbio climático, também gestão sustentável, etc. Então vamos ver algumas imagens vinculadas justamente com essas características, quer dizer, se nós temos opções com a parte hidráulica, nós temos que tomar a previsão de que as capacidades do chão, do solo, disponibilidade de água, a facilidade do uso tem que ser conforme ao contexto no qual se está planteando, quer dizer, às vezes nós colocamos a válvula sanitária como as que nós colocamos quando na realidade eles colocam quando eles defecam de uma maneira diferente perto do chão, então tem que responder a essa necessidade. Próxima ideia. E também o material que nós utilizamos, esse serviço é interessante, não é uma aposta muito interessante, quanto mais similares os materiais têm serviço higiênico na moradia, mais aceitação e apropriação vai ter por parte do usuário. É uma aposta interessante, não sei o que vocês acham. Se eles fazem em pedra, eles fazem em adobe, tem que fazer a minha casa tapete de madeira, quer dizer, tem que precisar o material, o material que esteve disponível para que a responsabilidade e manutenção, operação e refluxão possa recair no usuário. Então, todos esses aspectos são aspectos que tem que considerar na prefatibilidade técnica da própria proposta. Obrigado. Muitas vezes o banho tem melhor qualidade que a casa inteira, quer dizer, às vezes termina convertindo o banho em outra coisa como a... Nós temos visto isso, Roso. Termina o banheiro sendo a... Muito obrigado, Herbert. Eu vou apresentar uma outra ferramenta que é a ferramenta 6. que... Olhem que é a que complementa a... Del cliente. Não sei. Essa tela onde se diz para o cliente que qual é a tarefa do cliente e quais são as necessidades e quais são as necessidades e quais são os desejos do cliente. Bom, justamente essa, digamos, a alternativa de sujeito faz que faça uma engranagem perfeita com aquilo que é requerido pelo cliente. Então, se nós sabemos o que o usuário quer lograr, vê que ele não gosta do que ele deseja, isso deveria ser íntimo para depois poder propor uma solução. Então, uma solução tem que ter elementos que diminuam as necessidades, uma diminuição das necessidades que compram com os desejos do usuário. Tem três componentes. o primeiro é que o produto ou serviço, as características, o que nós estamos oferecendo ao usuário para que ele possa fazer as tarefas, quer dizer, o produto é tangível, a infraestrutura, o serviço, a parte intangível, a funcionalidade que tem, essas coisas são como a solução técnica, as características, as qualidades que tem o produto ou serviço. Mas também, além disso, nós temos que pensar nos deleites e aquelas coisas que aliviam a ansiedade. Eu já sei e uma das necessidades, senhora, que se elas têm que subir com as escrapeleiras, eles podem cair, então colocamos um passamão, colocamos uma porta, colocamos uma luz, colocamos uma janela, está certo? Então, nós temos que ter essa certeza que essa infraestrutura que nós estamos entregando realmente seja um motivo de agrado e que possa baixar a ansiedade. Temos feito muito sanitário seco e tem muitas pessoas que não gostam desse sanitário seco. Antes de estar investindo em 700 banheiros secos, temos que entender o que essa pessoa vai querer, porque, afinal de contas, porque eles vão deixar isso. É a mesma coisa que o deleite. Nós temos que ter certeza de que nós cumprimos com o seu desejo de que seja perto da casa, de que permita, por exemplo, que no banho possa tomar um banho. Nós temos que entender, compreender quais são esses fatores adicionais da personalização, que são coisas que se personalizam com elementos simples que é a vontade de utilizar o banheiro se usa maior. Então, agora vamos passar à próxima fase. Uma vez nós fazemos a empatia, entendemos a realidade, que definimos qual era o problema e compreendimos o que ele queria conseguir. Ideamos. E fizemos a prefatividade técnica, tem sentido, não tem sentido, fizemos um pouquinho de classificação. Agora nós vamos, então, a fazer um prototipo. esta etapa é de verdade das mais criativas, porque aqui onde nós começamos realmente a tocar, a fazer mais tangível essas ideias que eles tinham. Então, baseado nessas ideias que são mais bem teóricas, agora começamos a dar uma realidade, a solução que nós temos selecionado. e para isso nós utilizamos o prototipo ou criar o prototipo. Isso significa construir com a ideia de ir melhorando. O que permite fazer o prototipo é enfrentar a realidade que temos que enfrentar e fazer os ajustes necessários para melhorar a proposta ou ir mudando de direção. que essa imagem eu gosto muito. A gente sempre diz, se uma imagem vale mais que mil palavras, um prototipo vale mais que mil imagens. E é justamente esse valor de um prototipo que nós deveríamos realmente internalizar. Então, um prototipo são essas versões rápidas e, digamos, simples de baixa escala que dessa infraestrutura, desse produto, desse serviço que nós queremos investigar para ver se vale a pena investir nesse produto. Então, prototipos servem para muitas coisas, mas, além do mais, para fazer as coisas rápidas e baratas com baixo custo. É melhor construir alguma coisa de cartão, mostrar, falar com as comunidades e dizer, ah, isso aí não é comigo, isso aí não funciona, eu quero um sanitário com água. Então, por que vamos gastar tempo e dinheiro em alguma coisa que ninguém quer? Então, por isso que você disse, o prototipo permite falhar rapidamente e com baixo custo. são maquetas, são as nossas ideias, então, a gente pode fazer rapidamente e é muito baixo custo. Outra das vantagens que tem é que nos permite ativar uma parte do nosso cérebro, porque nos permite pensar com a mão. É como executar, assim, enquanto você vai pensando, vai fazendo. Quando nós temos uma maqueta, quando nós temos um prototipo, nos inspira a novas ideias, isso nos permite como que identificar alguma coisa que nós não tínhamos pensado antes. Então, o mais importante dos prototipos é que nos permitem provar as suposições com os supostos, porque, claro, o papel aguenta tudo, mas, uma vez você já tem um prototipo, uma maqueta, uma primeira versão, aí você pode geralmente convalidar com o usuário e dizer, olha, você vê isso ou não? Digamos, a saia não entra pela porta, então a gente pode ser um pouquinho mais grande, maior. Então, outra coisa, evidentemente, é a parte econômica, a vantagem econômica, ao invés de lançar a produzir a versão final, evitamos um despilfarro, nós fazemos uma versão mais rápida e barata, podemos provar quanto apetito teríamos uma solução assim. E, por outro lado, o cooperativo que também nos permite entender como seria essa relação, essa interação que teria o usuário com o prototipo, uma vez, já temos a solução, como se comporta com o prototipo. E existem muitas formas de fazer um prototipo, das mais rápidas e simples até as mais elaboradas que incluem mais maior custo e mais tempos de elaboração. Então, a gente geralmente pode ver e fazer um pequeno desenho, pior de nada, mas o melhor é ter um modelo real, quer dizer, um modelo que seja feito de cartão, com garrafa de plástico, com jornal, com seja lá o que for, que tiver na mão, que nos permita visualizar, que bonito é ter a maqueta, digamos, o modelo na mão, então poder conversar com o usuário, olha, o que você vê, o que você acha, o que você colocaria isso, o que você usaria? Então, de tal maneira para ter um feedback com relação a isso. Então, vai conversar com respeito desses passos para implementar o prototipo. Como comenta Leo, o prototipo basicamente nos permite experimentar e fazer ajustes para que as nossas soluções técnicas sejam adequadas antes de implementar a maior escala. Então, passos prévios a implementar um prototipo é o passo fundamental e colocar um sítio o mais representativo possível, acessível, que nos permita fazer monitoreio, o seguimento, a coordenação, etc. Nosso desenho tem que estar com o maior detalhe possível em função do componente, do sistema que nós queremos prototipar. De preferência, deve incluir todas as características necessárias para poder avaliar seja a quantidade de conforto, conforme o desejo que tenha sido identificado por parte do usuário. Então, evidentemente, a construção desse prototipo tem que seguir certos planos, esquemas, especificas, afões, materiais o mais representativo possível e utilizando também os materiais vocais. Importantíssimo, porque nos vão apreciar evaluar o rendimento, as condições reais, e isso vai nos permitir operar gatos e retroalimentação. Nós comentamos algumas experiências, claramente, aspectos que nos consideraram como clima, temperatura, vento. ao experimentar o prototipo, eu posso evidenciar no início não se considera. então já não funcionava. Eu cheguei na época de chuvas e a qualidade de água foi diferente da que inicialmente consideramos e os caudais geraram uma série de problemas e com diretores moscas, mosquitos, etc. Todas essas coisas servem e nos ajudam para validar através do prototipo. Então nós fazemos análises e ajustes e cumprimos esses resultados e evidentemente quando mudamos e pegamos as questões aprendidas. Uma coisa muito importante, esse prototipo, essa imagem corresponde a uma experiência em Ancash dos empreendedores de John Walt Felucci, na qual tinha um prototipo para humedades para melhorar a qualidade da água. Miren o que nós temos que avaliar. Próxima, a primeira, nós temos que ver, identificar o componente ou a tecnologia que vamos experimentar com esse prototipo. Isso tem que ficar muito claro para poder convalidar o nosso prototipo. Então, o segundo aspecto é o que nós queremos lograr com o prototipo. O que nós queremos avaliar na qualidade, por que esse é um importante para ter encontro. E também considerar que suposições são as que vamos aprobar. Que aspectos consideramos dentro das hipótesis, dentro do deseo do usuário, que era o importante aprobar e, portanto, o nosso prototipo tem que responder. nosso prototipo responde a essas suposições. Tudo isto nos levará a o que vamos mudar de acordo aos resultados no nosso componente, na nossa tecnologia, já que é para isso que fizemos o prototipo. E, finalmente, o que aprendimos? Qual foi a aprendizagem do funcionamento disto? Para, de acordo a todas essas lições aprendidas, pensar numa seguinte etapa, que veremos à continuação. Obrigada, Herber. Agora, vamos com a dramatização. Da mesma forma, esta é uma ferramenta que é super útil para envolver todos os usuários no desenho do projeto, todos os trabalham para alcançar esses desejos e aspirações, fazendo um escenário hipotético no qual a comunidade tem serviços de qualidade, tem uma boa governança, participação, se paga as taxas, tem um apoio da municipalidade. Como fazemos isto? Durante a execução da dramatização, se convida os participantes a um escenário imaginário, no qual eles enfrentam os desafios relacionados à acessibilidade, à qualidade, sustentabilidade dos serviços, dentro do contexto rural. A partir destes aspectos, os participantes devem ter a tarefa de propor ideias, estratégias concretas que sejam viáveis para garantir que esses serviços sejam acessíveis em termos do lugar onde vão estar, do tamanho, da segurança que terão, tomando em conta as características geográficas do local. De acordo às propostas, devem surgir, se pode considerar um estudo para ver o melhor lugar onde colocar, o melhor tamanho de acordo à cultura, de como é a vestimenta das pessoas, tomando em conta esse exemplo que demos no alto das tcholitas. E também para um fácil acesso e que seja seguro para crianças e adultos maiores. E com a finalidade de ter um serviço de qualidade, é importante ver quais serão os insumos, as funções que garantam o bom funcionamento do serviço. Se deve definir os mecanismos para fazer o monitoramento da água, se deve propor sistemas participativos no qual a comunidade possa também estar supervisando a qualidade do serviço, junto com o apoio externo. Para ter uma comunidade organizada, se deve propor a liderança que melhor represente a comunidade, assim como os instrumentos, as estruturas necessárias para que funcione adequadamente. Para conseguir uma organização adequada, se deve ter treinamentos para as pessoas que vão ser as responsáveis da manutenção, tendo uma frequência, uma disponibilidade destes treinos. Também se deve propor os temas chaves que a comunidade vê pertinente. E para contar com os recursos necessários para a manutenção, é necessário fazer um inventário de todos os componentes do sistema que precisem de reparações frequentes e, assim, desenvolver um orçamento aproximado para fazer a manutenção a curto, médio e largo prazo. também o apoio do governo é imprescindível para que seja um serviço de qualidade sustentável. Então, aqui se pode propor ações de incidência desde a comunidade para comprometer a municipalidade nesse apoio contínuo de assistência técnica, financeira, operativa, como ideias que também podem surgir a partir da comunidade, por exemplo, fazer um convênio entre a comunidade e a municipalidade estabelecendo responsabilidades de cada parte. Como esta ferramenta ajuda a que os usuários sejam os protagonistas em identificar as soluções que sejam viáveis e práticas e se possam levar a cabo nas suas realidades, fazendo que estes projetos sejam sustentáveis e eficientes. Muito obrigada, Nancy Herber, por essas duas ferramentas. Agora, vamos fazer um resumo. Nós dissemos que para projetar para que as instalações sejam sustentáveis e bem-sucedidas, temos diferentes abordagens de acordo a este design centrado no ser humano. Este tem cinco fases. A primeira é empatizar, na qual nós nos colocamos nos sapatos do usuário e entendemos a sua realidade. Uma vez temos essa conexão e realmente entendemos o que acontece, definimos o problema, quais são as prioridades, onde é importante enfatizar. Entendendo isto, as necessidades, os desejos, as ansiedades, começamos a idear as soluções que poderiam satisfazer essas necessidades. Procuramos a maior quantidade delas e através de exercícios ficamos com alguns, três, quatro, dependendo dos recursos. E essas começamos a desenvolvê-las através de protótipos tecnológicos e sociais como a Nancy mostrou. Então, finalmente, temos a última etapa que, como vocês já sabem, isto é cíclico, que vai para frente e para trás porque o que estamos procurando é esta interação. a última fase vem a ser validar. Este é o momento da verdade, quando o nosso protótipo já está desenhado, corrigido, feito, junto ao usuário e já mostramos ele, mostramos este é o futuro usuário, mas não é só usar, olha o que eu estou dando de presente para você, é para receber o feedback deles e, dessa maneira, escutar de maneira empática novamente. Então, uma vez está pronta esta versão, podemos realmente validar se isto vai responder à necessidade do futuro usuário. E, para isso, passamos à ferramenta 9, que se chama experiência do usuário. Esta é superimportante, já que esta não é a prova do executor ou a percepção do que veio gestionando isto, não, não. Esta é a experiência do próprio usuário para realmente ver se de maneira técnica funcionou, mas não em relação ao comentário do que dão os que planificaram isto, senão da família própria do usuário que o utilizará. Existiu algum problema técnico? Ele usou esta tecnologia, achou ela fácil de utilizar, quando o tempo demorou em usá-la? Dias, meses, anos. Está satisfeito com esta tecnologia? Ele continuaria a usar esta tecnologia no futuro? Quais são os aspectos que gostaram mais? Quais são os que gostaram menos? E outro tema que muitas vezes a gente não avalia é se ele notou alguma melhoria na qualidade de sua vida, se ele observou algum impacto ambiental positivo ou negativo, por exemplo. Então, todas estas provas recolhem a experiência direta do usuário em função ao uso já do protótipo. Queremos mostrar uma linda experiência de um protótipo no qual participamos, que ele captava a água da chuva, a almazenava e era um banheiro seco elevado. O Ministério de Habitação, Construção e Saneamento do Peru iniciou um processo inovador em Aguatón para enfrentar dois desafios de desafio rural. Um deles foi poder criar módulos de banheiro para zonas rurais de florestas baixas de fácil montagem, manutenção e uso. Durante Aguatón, a equipe técnica do Ministério trabalhou estreita colaboração com mais de 50 equipes participantes, concedendo a primeiro lugar a três jovens empreendedoras de casa, cidades de autos sustentáveis amazônicas. Esta inovação consiste em um módulo sanitário que pode ser montado rapidamente na parte posterior, duas câmaras de fibra de vidrio para colares do Banco Interamericano de Desenvolvimento, dos habitantes da comunidade, dos representantes do Ministério de Habitação da região de Loreto. O módulo casa foi implementado na favela 31 de agosto em São João Bautista Mainas Floreto no Peru. Aprendemos muito em colaboração com a família, a comunidade, as autoridades e o BIT, o que nos ajuda a continuar melhorando o nosso protótipo de banheiros. Estamos muito satisfeitos com os resultados do projeto piloto, mas acima de tudo muitos felizes em contribuir para melhor a qualidade de vida da família com um módulo de banheiro que se adequa às necessidades e às condições particulares da floresta, aproveitando os recursos naturais do território. Esta e outras experiências inovadoras confirman que as soluções inovadoras podem fechar as lacunas em água e saneamento. Vamos unir forças para melhorar a qualidade de vida de quem mais precisa. Adelante, Leo. Muito bem. Então, agora sim, passamos a nossa última rápida. Agora vamos para a última ferramenta, já que temos o protótipo, a experiência do usuário, antes de nos lançar à piscina, fazemos uma análise de escalabilidade que muitas vezes não é feito porque nós pensamos que foi tudo muito bonito, mas não vimos estas condições. a nível de infraestruturas, a nível de infraestruturas, deve ter uma descrição do que foi construído. Estamos falando do protótipo, devemos e monitoramento, um plano de acompanhamento do projeto, a qualidade da água, dependendo se o protótipo usa ou não, se é água em saneamento, ver se funcionou, como foi o segmento, identificar se o responsável encontrou todas as facilidades para fazer frente à mesma, ver se os fundos recaudados cobriram essas ações de manutenção, ver o impacto social e ambiental, que é super importante, a conscientização sobre água, saneamento, higiene, dentro do trabalho social, se afetou a qualidade da água desde o entorno, a validação ou vice-versa. E outro tema importante é a participação da comunidade, o envolvimento desta comunidade, o papel que ele desempenhou, uma abordagem de gênero, uma participação ativa com o papel relevante das mulheres. Nossa experiência pode ser validada por mulheres. Também está a participação de atores relevantes, como governos locais, setores, saúde, educação, qualquer ator vinculante na área. E, por último, tendo todos esses aspectos já analisados, o potencial de crescimento, se existe uma capacidade da equipe da gerência do projeto e se temos as fontes de financiamento disponíveis. Estas experiências tivemos no Brasil, também de escalamento, com captação de água de chuva, no Peru também, como estão vendo aqui na lâmina, estão tendo experiências de escalamento desses módulos que captam a água da chuva e provém o sistema de saneamento às zonas inundáveis. A pergunta é, estamos em condição de escalamento de acordo a todas essas etapas já mencionadas? Temos as estadísticas e as porcentagens e a aceitação dos nossos usuários corretamente? Pois deixamos essa pergunta para sua análise. Isto é o que queríamos apresentar de acordo à análise do escalamento. Obrigada, Herber, por essas duas ferramentas, validar com o usuário e logo poder fazer essa análise do escalamento. E com isto, nós fechamos esta apresentação desta metodologia novedosa, diferente, que com certeza tem alguns elementos que vocês já aplicam, que se chama design centrado no ser humano. Em inglês, design thinking, o que busca é que no que nós investimos, nosso tempo e esforço responda realmente às necessidades do usuário. agora, tudo isto soa maravilhoso, verdade? Mas como podemos implementar esta abordagem no setor público? Isto é muito bonito, mas como fazê-lo? Dentro de milhões de famílias que têm necessidades, um setor público que tem seus próprios desafios, onde temos estruturas governamentais complexas, pois nós estamos cientes disto, todos nós. Debatimos muito como equipe sobre tudo isto, com Herber, Simão, Lourdes, todos, conversamos, que esperamos que os participantes façam com toda esta abordagem que parece mais viável para projetos de ONG, universitários, que podemos fazer? E nós sabemos que os desafios na implementação do desenho centrado no ser humano no setor público são enormes. Sabemos que assim estamos desenhando, projetando isso hoje, e este design centrado no ser humano é mais robusto, mais alto, e todos queremos dar este pulo, e nos encontramos com grandes desafios, e o primeiro deles é a rigidez normativa. Vocês estão de acordo? Nós, dentro do setor público, temos um marco regulatório muito estreito, que não contempla estas novas abordagens. Se uma coisa não está escrita dentro de um marco normativo, num documento técnico, ninguém se atreve a fazê-lo, porque se existe algum problema, todo mundo pega a norma, seguia nisso, e existem consequências. Portanto, nos nossos quatro países acontece isso, em todos os países do mundo, porque assim funciona, de maneira muito rígida. O outro problema é a inércia institucional. Nosso setor tem uma resistência às mudanças, falta de incentivos para fazer diferente as coisas, além de que existe muito medo relacionado à água, água potável, e a consequência de que alguma coisa saia errada e possa afetar a saúde da população. tem uma grande inércia das instituições. Por outra parte, o treinamento insuficiente também. Poucas pessoas conhecem esta abordagem e para que isto realmente funcione, se leve adiante, se deve fazer uma grande campanha, senão estas ferramentas são implementadas de maneira não adequada ou superficialmente. Também os recursos são limitados. Se para cada um dos projetos eu tenho que fazer tudo o que vocês me estão contando, eu não termino. E isso acontece com os recursos públicos não se utilizam para este tipo de metodologias. É só os canos, o aço, o semento. E outro tema é o envolvimento da comunidade incompreendido. Já que nós fazemos uma reunião, explicamos o projeto e pronto. Damos nossas palmadinhas nas costas e estamos satisfeitos de ter feito a comunidade participar. Mas eu quero insistir nisto. não estamos loucos, nós não estamos propondo uma coisa fora deste mundo. O que estamos fazendo é aspirar a que todas estas indicações e propostas que lhes estamos dando sirvam para mobilizar o seu setor, para dar a entender que precisamos mudar esse paradigma e que precisamos construir um terreno. Não vamos dar esse pulo que estamos vendo aí na tela em um dia, mas deve ser construído pouco a pouco, trabalhando na normativa, na cultura institucional, que cada um de nós, desde o engenheiro na municipalidade, que faz a gestão do projeto, o contratista, provedor, o responsável dos programas, todos precisamos entender que quando se fala de água, saneamento, higiene rural, para que isso bate na vida da população, é necessário todos os tempos e custos, flexibilidade, oportunidades de aprendizagem, e também cometer erros e aprender no caminho, e para incorporar essas ferramentas, é necessário um processo de adaptação, então, são vários, eu não quero dizer passos, eu mudei esse título muitas vezes, será recomendação, propostas, passos, ou tips, ou como recomendações, como fazemos para terminar de aterrissar isto na execução pública, sabendo como funciona o nosso setor, tivemos um grande brainstorm, uma chuva de ideias, entre Herbert, Lourdes e Rosa, não fui só eu, e o que primeiro que pensamos, e o Herbert disse foi, é que deve haver uma incorporação desta metodologia do design no marco normativo, não a um 100%, mas que esta abordagem este aí e se conheça, que existam algumas ferramentas pelo menos que estejam dentro deste desenho, desta projeção das zonas rurais, estes princípios devem ser incorporados e estêm escritos na normativa e possamos assim fazer as coisas diferentes. A normativa deve mencionar esta interação com o usuário, para o usuário, entendendo suas necessidades. marco normativos. A primeira coisa é esta, o marco normativo. A segunda, e isso alurde quem diz, não vamos aplicar isto para tudo, porque não é prático. Temos que identificar os temas específicos. isso é um processo muito valioso e não pode ser feito em todos os projetos. Então, Rosa dizia que se deve identificar quais são as prioridades, como a Lourdes dizia. Onde estão os problemas? sendo tão difícil essa metodologia tão bonita nessas áreas, nas quais ainda não conseguimos ter soluções. Pode ser em diferentes zonas, mas é importante identificá-lo. Ainda não sabemos o que fazer. Então, vamos tomando tempo para aplicar essa metodologia. A outra questão está relacionada ao financiamento, já que nós, como uma nação, não podemos investir. É importante que façamos esse investimento em conseguir esse financiamento para fazer coisas diferentes. São as organizações estrangeiras, afinal de contas, que dão os fundos. Portanto, é importante mudar essa maneira de pensar que, neste tipo de metodologias, é importante encontrar o valor para dar soluções a estes desafios persistentes, como o aquaton que nós vimos. Isso se fez com fundos estrangeiros, acabou e pronto. então, como vamos conseguir que o nosso setor reconheça a importância disto e nos dê os recursos? Herbert também dizia que não é só colocar num papel, dar dinheiro, aqui temos que treinar o pessoal para que todos compreendam e apliquem as ferramentas que vão desde o pessoal do setor, as equipes, as comunidades, as municipalidades. E aqui vem este sentido de, bueno, é que em geral ao sector tem que dar uma batida, porque precisamos realmente fomentar a cultura de inovação. Isso significa que qualquer de nós devemos ter certa flexibilidade, devemos ser capazes de assumir risco, temos motivação... Ser capazes assumir os riscos e ter uma metodologia nova como esta. Existem outras? No dia de hoje é muito difícil como a pessoa queira fazer uma coisa diferente, porque não existe dinheiro para cometer erros. Então, como devemos avançar nessa forma de fazer as coisas diferentes? não só fomentar, senão capacitar também, fazer uma promoção da cultura, contando o que pode ser. Temos que escutá-los, entender o usuário. E para terminar essas propostas, começamos aos poucos, já conhecendo quais são as prioridades do Estado, começar com pilotos em parceria com a academia, que estão preparados para fazer estes tipos, fazer essas associações. E uma vez, já aplicamos várias vezes, aprendemos, fazemos nosso, esse sistema e vamos crescendo à medida que se aprende. não é somente uma coisa desejável, mas também uma coisa necessária. Então, para poder levar na frente projetos que realmente beneficiem a municipalidade. Aqui, por exemplo, nós temos um caso fresquinho, isso aqui aconteceu em agosto de 2024, nós fomos vivendo com empreendedores jovens iniciamos um projeto, um programa no qual trabalhamos diretamente com os aqueductos comunitários, os ravas, que vocês chamam. E aqui vocês podem ver que são os garotos inovadores que estão fazendo o prototipo e falando com o fontaneiro, falando com a organização comunitária. E eles mesmos decidindo se serve ou não serve. Aqui estão com o prefeito, aqui está a administradora da junta de água, aqui está a mesma organização comunitária, aqui está o senhor cujo território vai ser utilizado para implementar um as comunidades não são beneficiárias, mas realmente são possibilitivas na criação do seu próprio destino. E, bom, com isso, nós fechamos e abrimos a perguntas e comentários. a ver, vamos ver, ficou claro, foi algo novo, lembre que tem esse material em três línguas está escrito em 19 páginas nos seus materiais de apoio. Sim, Carlos, vai. Primeiro, parabéns pela apresentação, foi muito, muito legal, muito boa mesmo. Eu já tinha visto algo sobre design thinking, mas relacionado com desenvolvimento de software. Eu tenho uma formação na área de computação e aí eu já vi muito isso na parte de engenharia de software. Aí eu queria perguntar o seguinte, uma das coisas que a gente discute muito, principalmente com relação à prototipação e especialmente em protótipos de alta fidelidade, como é que se lida com a expectativa das pessoas, porque é interessante a gente envolver as pessoas, essa participação é fundamental, mas isso gera muita expectativa também. E eu percebi que um ponto-chave, até anotei aqui, é que é justamente essa parte do compromisso do governo local. E aí, muitas vezes, isso não é uma garantia de 100% de que esse compromisso ocorra e como é então que a gente poderia lidar com essa expectativa toda que é gerada e lá na frente o projeto não se efetivar. tem toda a razão, Carlos, e definitivamente são várias partes involucradas. São várias partes involucradas. No material de apoio tem toda uma sessão, a última, de todos os roles que os atores involucrados em processos como este, incluindo a comunidade. E sim, tem acontecido para nós. A primeira criação de expectativas é muito alta. Entre mais você se comunica com uma organização comunitária, mais eles querem, mais eles pedem. Isso acontece na Colômbia, que está prescrito aqui conosco, atualmente, que nós estamos fazendo agora. Então, mas, com respeito de manejo de expectativas, tem que ser muito diferente. Quer dizer, nós, nesse projeto aqui, quando nós chegamos, dizemos, olha, isso aqui que nós queremos fazer, vocês definem seus desafios, nós temos essa quantia de dinheiro, vamos trabalhar nesses tempos e conversemos. É assim, vamos fazer assim, você vai colocar essa parte, vai ser responsável disso, nós vamos colocar essa outra. E desde o início, no tranco do prefeito, do ponto mais alto da administração, o time que vinha desde o ministério, o empreendedor, que eram os jovens que vocês estão vendo aí, organização comunitária e a municipalidade. As três partes definindo os rolos, desde um princípio e basicamente, se não estão claros, se não estão firmados, não estão assinados, então nós não arrancamos, não iniciamos. Então, acho que também por isso que nos dizia Lourdes, tem que escolher projetos para dar um início, as pessoas necessitam haver evidência. Então, uma recomendação seria começar em municípios onde tem realmente um compromisso do prefeito da comunidade e interesse por parte do setor de tal maneira para ter uma boa experiência ali, comunicar isso, porque nós comemos ovos porque a galinha cacaré e o pato não. Nós temos que comunicar de tal maneira que nós comecemos a realmente fazer essa massa crítica da mudança. Então, essa seria a minha recomendação. Não sei se de parte dos meus colegas algum comentário ou estamos bem assim. Eu acho que é importante também esse ponto de partida ver a claridade de em que cenário é que está se planteando o projeto, quais são os rolos e também quais são as condições e também as capacidades de cada um desses atores. Porque eu conheço um caso no qual se planteou um sistema de saneamento seco, por exemplo, e se planteou apresentando os custos, os custos comparativos do sistema de saneamento seco e de aracidrálico. E, de fato, era mais caro o seco. E as pessoas, por votação, apoiaram por mais caro. Conhecer essa idiosincrásia cultural é importante, porque aqui também tinha que destacar quais são as vantagens e desvantagens dentro de um curto, mediano e longo prazo. E por que a importância de um banho seco por as condições climáticas, o cenário de estresse hídrico, etc. Então, esse início com as coisas claras, acho que também dão ajuda a que não se gerem expectativas, porque todos vão aportar, o governo local, os demais atores e a própria comunidade também. Muito bem. Muito bom. Bom, é justo e necessário que passemos a seguinte parte, porque já pegamos um pouquinho de trabalho no grupo. Eu quero fazer um recordatório do projeto do curso. E para isso, eu peço que todo mundo tenha a sua tradução ali na frente, porque enquanto vamos conversando, vamos revisando tudo. Todos sabemos de que o projeto de curso, nós achamos no menúmero de um projeto em inglês, nesse projeto, projeto e projeto. Quando vocês fazem clique aí, vai encontrar a guia de trabalho como a plantilla de Word que nós estamos olhando, como também um PowerPoint. Então, olha aí, a devaluação total de 100 pontos, 40% é do projeto em grupo. 15 de assistência e 45 das leisões finais que nós fazemos. 40. Então, vocês devem lembrar que a seção 1 é a argumentação. Vocês lembram? Fazem assim, se vocês lembram, fizemos a argumentação. Então, nós temos que sustentar a ampliação do orçamento da carteira de inversões para 2025. O conteúdo dos clavos era esse 1 e a sessão passada, que foi a Cesarina Mertes nos dando uma revisão dos desafios, da importância, etc., para poder argumentar o que aumentou o orçamento. Agora, olha com isso, muito importante, a avaliação aqui é da redação da lógica da qualidade da informação e da coerência da argumentação e havia uns exercícios que eram como que eram como que pontos assim específicos aqui. Aqui o que nós queremos é um bom desenvolvimento da argumentação. Isso aqui, somente esse documento vale 10%. 10 pontos. Depois, nós temos a secção 2 que é a análise da governança dos projetos de água, higiene e saneamento rural. então vocês lembram que tem cinco matrizes de avaliação de atributos de governança, vocês lembram? Nós fizemos essa avaliação todos juntos e daí nós temos uma matriz de seleção de estratégias e ferramentas para melhorar a transparência, rendição de contas, anticorrupção e participação e daí nós temos um resumo do análise. É uma última tabela de sessão 2. Essa maioria de vocês não completaram isso. Essas aí vocês têm que terminar. E então, finalmente, nós temos o conteúdo clave aqui da sessão 2. E esse aqui também vale 10 pontos. Essa análise daqui são 10 pontos no total. Então, dali, hoje, nós vamos começar com a estratégia operativa. É muito importante que vocês prestem atenção a isso aqui. Toda a concentração aqui, por favor. Vamos começar com a estratégia operativa, mas tem duas opções. A primeira, a primeira opção, preparar uma estratégia operativa para melhorar a planificação estratégica de investimentos em água, saneamento e engenharia rural. Quer dizer, o conteúdo chave da classe passada, da aula anterior. Ou, a segunda opção, preparar uma estratégia operativa para melhorar o desenho de projetos de água, saneamento e engenharia rural. Quer dizer, o conteúdo desta sessão. Então, nos seus grupos, têm que escolher e decidir, definir, vamos fazer uma estratégia operativa para melhorar a planificação estratégica de investimentos em água em água ou para melhor desenho de projetos de água, saneamento e engenharia rural. Está claro? Tem que decidir uma dessas duas opções. a outra coisa importante é que nós estamos definindo a estratégia operativa como um plano para melhorar a competitividade do setor, permitindo expandir a cobertura, melhor qualidade, a continuidade de valoração dos serviços que o Estado entrega ao cidadão ou à pessoa. então, vocês têm que definir ou fazemos de planificação estratégica de investimento ou a segunda para melhorar o desenho de projetos. E, dentro desse marco, os conteúdos dessa segunda operativa é marco institucional que vai levar a cabo a estratégia. A segunda é a situação atual do setor, a definição dos objetivos, os indicadores de clave de desempenho que vão fazer uma versão preliminar porque a última sessão é de indicadores e o mais importante as ações de como lograr conseguir essa planificação estratégica melhorada ou esse desenho de projetos de emprego melhorado. Está claro? É uma ou a outra? Então, isso aqui vale 10%. São 10 pontos que tem toda a estratégia operativa. Então, quando vocês abram esse documento onde já tem as tabelas e vão para baixo, chegam nesta seção 3. Está aqui. Opção 1 ou opção 2. Ok? Então, isso aqui vocês conseguem na plantilha Word. Mas muitos de vocês têm visto que também tem uma plantilha de PowerPoint. Essa plantilha de PowerPoint é assim, foro de intercâmbio e tem quatro, cinco, seis diapositivas. e dirão, para quê? E vocês dirão, para quê? É porque vão ter um foro de troca de bestas. É uma ferramenta da plataforma que vai ser, assim como se vê, networking area. Área de networking. Eu sei que o Luiz prepara para nós que são como mesas virtuais, que são cadeiras virtuais e cada um de nós pode se sentar em uma mesa ou em outra mesa e ir trocando de mesa em mesa. Aqui, nessa networking area, é onde nós vamos fazer esse foro de intercâmbio. Então, isso aqui vale 10% também. Então, na seção 9, que é na quarta-feira de 23, vão ter esse foro de troca de ideias. São 60 minutos que nós vamos ter. Cada grupo tendrá uma mesa. Estará Brasil 1, Brasil 2, Bolívia 1, Bolívia 5. Cada um vai ter uma mesa. Todas as pessoas que estão presentes. Por exemplo, eu posso trocar dessa mesa e passar essa aqui. cliqueando. E a ideia é que possamos ir trocando. E se a América não está falando nesse momento, a América pode ir a ver os outros grupos e dar a retroalimentação ao feedback. Então, dentro dos 60 minutos que vamos ter, vamos fazer seis ciclos. O que é isso? que a América, por exemplo, em Brasil, ele vai representar seu grupo e que vai apresentar durante os primeiros dez minutos. No tempo que a América está apresentando, seus colegas vão ir a outros grupos e vão escutar e vão dar feedback para a América. E assim, a América vai ter uma audiência aos colegas dos outros grupos. Uma vez acabada sua apresentação, então, vem um segundo participante, um segundo expositor para que a América possa ser liberada e possa ir às outras mesas. Dessa maneira, vamos fazer seis ciclos de dez minutos nos quais um representante do time fica e o resto vai apresentar os outros grupos. portanto, tem que se preparar seis expositores por grupo. Os representantes do BID vão estar aqui e as autoridades que já estamos articulando vão estar aqui. Assim, precisamos que esses projetos sejam bem feitos. Realmente, no capricho. Então, outra coisa importante é que a avaliação de vocês mesmos, vocês vão auto-evaluar seus companheiros. É claro, de toda maneira, não temos a tia 23 de outubro para nos preparar. E, de fato, nós temos a sessão do dia 21, que é segunda-feira, que é somente preparação, onde nós vamos praticar também com esta networking area e vamos pedir que nos apresentem para poder nos colocar no plumo e estar. sem pontos para a apresentação. Então, estou atrasada, mas vamos lá. Era importante explicar para vocês. Comecemos, então, a sessão 3 do projeto do curso. Lembre-se, ou uma estratégia operativa para melhorar a planificação ou uma estratégia operativa para melhorar o desenho. Abra o documento em Word, que vocês já têm desenvolvido com a sessão 1 e 2. verifiquem onde estamos, o que nos falta e, particularmente, comecemos a entender essa sessão número 3. Ok? Então, sem perder muito tempo, vamos aos grupos e comecemos a trabalhar. bem-vindos a todos de regresso em plenária. Bem-vindos novamente à plenária. Sabemos que foi um tempo curto, que muitos grupos apenas revisaram o que tem, o que não tem. nos temos que reunir na versão que saiu de quase todos os grupos, temos que reunirmos. Então, queremos propor uma reunião dia 21, mas se existe a necessidade de fazer um Zoom para a próxima segunda-feira ou terça-feira, por favor, avisem-nos e, com todo prazer, nós podemos abrir uma sala de Zoom para reunir-nos ou se vocês querem fazer por sua própria parte, também adiante. Mas o que sabemos é que dia 21 nos reuniremos exclusivamente para trabalhar o projeto. Vou compartilhar aqui a tela. para ir fazendo o fechamento. Então, no dia de hoje, trabalhamos o design centrado no ser humano com seus componentes sociais, como comentou Nancy, e os componentes técnicos e ambientais no desenho que comentou Herbert, a quem agradecemos muito suas aportações. E queremos passar ao feedback e todos devemos ir ao nosso menu principal onde diz Survey. Aí está nos três idiomas e vocês devem colocar clique para fazer a votação que vocês já conhecem em espanhol, em francês e em português. Vamos abrir tudo para ver se está em funcionamento. Está funcionando. é só mexer aí a bolinha para fazer sua votação como já fizemos antes. E assim nós teremos o feedback de vocês. Lhes damos alguns minutos para poder fazê-lo. Algumas. Agora eu quero ir aproveitando para mencionar os próximos passos como já está claro a parte três do projeto forma parte da avaliação que é super importante. Temos hasta quarta-feira hasta terça-feira 22 de outubro já que na quarta 23 será apresentação de todo o projeto no fórum de intercâmbio. Segunda-feira 21 será essa sessão especial extra sem conteúdo é só para trabalhar nas salas de grupo. e a próxima quarta-feira nos vemos novamente às 9, 10 e 11 hora Brasília. Estamos agradecidos pela participação que temos até este momento. Brasil tem 80% de participação e estamos muito contentes. temos participação de 60 e tanto por cento em outros grupos. Continuem assim, por favor, ainda restam quatro apresentações e saibam que a próxima semana estará super. Teremos muito conteúdo técnico e é importante sobre o abastecimento de água com participação de duas empreendedoras, um empreendedor e uma empreendedora, um de Bolívia e outro de Brasil em água. E também próxima sexta-feira na parte de saneamento a fará a professora Rosa Milho. Teremos a participação de outros dois empreendedores com suas inovações em saneamento, um de Guatemala e o outro é do Peru. Fico muito agradecida pela participação de todos vocês, muito obrigado e tenham um ótimo fim de semana. Obrigada a todos. Obrigado, gente.